Música A Eletrobras Distribuição Acre informa através de nota que em decorrência dos serviços para a conexão da primeira unidade geradora da hidrelétrica de Santo Antônio ao sistema Acre Rondônia será interrompido o fornecimento de energia elétrica neste domingo das 5 da manhã até as 13 horas. Os municípios afetados são Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guilmar, Capixaba, Chapuri, Brasileia, Heptaciolândia, Sena Madureira, Bujari e Porto Acre. O atendimento emergencial para parte do município de Rio Branco será através da geração local, usina Belo Jardim e usina Rio Acre. Caso os serviços sejam concluídos antes do prazo ou ocorra algum impedimento para execução, o fornecimento de energia será restabelecido independente de aviso. Legenda Adriana Zanotto